Eu 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 Não posso parar de alabar porque já não sou eu Eu me levantarei, ao Senhor eu me alabarei Eu me alabarei, o que eu fiz em mim Eu me libero de as mãos do maligno Eu me levantarei Quando não penso no Senhor Eu tenho que adorar Minhas cadenas ele rompiu Min vida ele cambiou Cristo me libertou De as mãos do inimigo Agora o que quero fazer é dar toda a glória Eu me alabarei, ao Senhor eu me alabarei Eu me alabarei, o que eu fiz em mim Eu me libero de as mãos do maligno Marinho assim, quando me levantarei E aí, e aí, e aí Dale, dá-lhe a glória Isso aí Glória, dá-lhe a glória Glória, dá-lhe a glória Vamos, canta em todo o mundo Glória, glória, glória Glória, glória Dale, glória Dale tu alabança, glória Dale tu adoración, glória É o digno de la honra, glória É o digno de la glória, glória Não me unirai mis manos levantaraj Ai, Senhor, alabarei Eu me alabarei Eu não offrei O Deus do que transformo E que me dá um caminho Eu for o o meu Herói Eu levantarei Eu vou levantar Eu vou levantar Eu vim chips Eu me alabarei Eu ahistarei Sua coisa que ele quis Eu me liberarei Eu! Eu liberarei Elas mãos do mar Eu dico Se eu levantar, vamos Vale, vale, si ele é digno de la glória Ele é digno de la glória, levanta tus manos Dale glória, dale glória, glória Dale glória, dale glória